Certo, após seu cadastro ter sido finalizado com sucesso, você vai clicar nesse xizinho para fechar e vai efetuar o seu login clicando em entre, digitando o e-mail que você cadastrou e a senha que também foi cadastrada através do seu cadastro ali, certo? Nesse caso ele vai aparecer com seu nome aqui no canto superior direito, seus pedidos, seu cadastro e a partir de agora você vai começar o processo de compra, certo?